Bom, Alivaldo, e a expectativa para o julgamento de hoje no Supremo Tribunal Federal, na verdade, a definição do voto do ministro Joaquim Barbosa sobre a quantidade de vagas para os parlamentares, tanto federais quanto estaduais. Será numa sessão extraordinária. Vai ser daqui a pouco, às 9 horas, no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Essa sessão extraordinária vai possibilitar exatamente a definição hoje com o voto do ministro e presidente Joaquim Barbosa. Agora, Nádia, ontem, uma liderança política aqui do estado do Piauí, jurista também, me revelou a seguinte situação, ou o seguinte entendimento, que independente do voto do ministro Joaquim Barbosa, vamos supor que ele vote contra ou favorável à redução das vagas, ou seja, uma mudança na alteração de 13 estados brasileiros no Congresso Nacional, na Câmara Federal, envolvendo, claro, o Piauí. Se ele for favorável a essa mudança e o Piauí, no caso, perder duas vagas na Câmara Federal, essa decisão só valeria para 2000 e 2018. Por quê? Porque já passou do prazo, já estamos em julho. O prazo das convenções já se encerrou e tem a ver a definição de candidatos com a definição de vagas. Mas esse é só um entendimento, né? Pois é, na área jurídica há muitos entendimentos, né, Eduardo? Então vamos esperar para ver, até porque se essa definição não fosse interferir nas eleições de 2014, provavelmente não estaria gerando toda essa polêmica. Então vamos aguardar para saber. Agora sabe o que eu descobri, Nádia? Os entraves, os problemas que estão acontecendo aqui ainda no Piauí com relação às coligações proporcionais, tinham uma seguinte desculpa. Ah, vamos deixar para depois, para depois, até que o Supremo decida o número de vagas, se 24 ou 30, no caso da Assembleia, se 8 ou 10, no caso da Câmara Federal. Mas isso foi uma boa dose de desculpa. O que está acontecendo mesmo é dificuldade para alinhar os partidos que compõem, sobretudo, a aliança governista. Mas há também dificuldades na área de oposição, mas principalmente na aliança que apoia a reeleição do governador Zé Filho. E é até natural, Nádia, são 18, 19 partidos. Você arrumar tudinho numa aliança proporcional não é fácil. Existem algumas dificuldades, envolvendo principalmente o PSDB e os partidos do chamado G12. Agora, ontem, o ex-ministro João Henrique Sousa, que é vice-presidente do PMDB, me disse, está tudo definido. Vai ao grupão como foi acordado antes, com ou sem acordo. Vamos ver se se concretizam essas alianças proporcionais.